Não dizem que sorrir é o melhor remédio? É exatamente esta a receita do grupo formado por médicos bem malucos. Os voluntários decidiram montar a Trupe Alecrim, com o intuito de levar um pouco de alegria para aqueles que passam por momentos difíceis. Aos poucos a transformação vai acontecendo. Os rostos limpos ganham cores e dão vida aos personagens. Todos mudam de identidade, assumindo o papel de palhaços. Esta visita acontece uma vez por semana na Santa Casa de Andradas. Eu vim aqui por causa que eu estou procurando um médico bonito, médico rico, médico bonito. Tá bom, tá bom. É o doutor lindo, tá bom. É a boa. Não vendo mais que o doutor lindo. É que eu estou aqui para cuidar da saúde, sabe a saúde? Saúde. Quem vê esta mala preta assim, não imagina quantos objetos da alegria tem por aqui. Cada quarto visitado aqui na Santa Casa é uma história. A maleta mágica esconde objetos gigantes que auxiliam a turma nas apresentações em cada quarto. São seringas, fita métrica, cotonete, escova de dente, entre outros materiais. Amanhã cinza dá lugar a um dia colorido. A trupe Alecrim, na verdade, nasceu de um projeto que a gente fez na igreja presbiteriana, que foi um cinema para crianças carentes. Então, essa foi a primeira data que a gente se juntou e depois a gente não parou mais. É um grupo com projeto social, né? É um trabalho social, voluntário. Todos os trabalhos nossos são voluntários. E agora a gente começou o trabalho na Santa Casa, mas também a gente frequenta outros lugares. Foi assim, uma parceria muito satisfatória, muito alegre para nós, né? Fazer assim, estar trazendo esses palhaços, né? Para estar trazendo alegria para os nossos pacientes, né? Que muitas vezes o estado emocional deles está abalado devido à patologia. Então, eles trazem sorriso, esperança para eles. Então, para nós, é muito satisfatório ver a alegria no rosto dos nossos pacientes, né? Que o grupo proporciona. O estado emocional do paciente, a gente já vê uma melhora, assim, instantânea mesmo. O estímulo ao riso, auxilia no tratamento e pode resultar em melhoras significativas aos pacientes. O pessimismo é substituído pela esperança. Trabalhos como este deixam o ambiente mais leve, envolvendo também os profissionais de saúde, que ficam sobrecarregados com rotinas estressantes. O trabalho do palhaço é no improviso, né? A gente trabalha totalmente no improviso. A gente nunca sabe o que vai encontrar em cada sala. Então, cada sala a gente trabalha de uma maneira, né? A gente trabalha também com os enfermeiros, com os médicos. A gente dá risada, brinca, conversa. E, na verdade, assim, a gente crê que, cientificamente, o riso, ele ajuda na melhora do paciente, né? Que se chama terapia do riso ou risoterapia. Então, é isso que a gente vem praticando aqui. Não tratamos isso aqui nem como um hospital, aqui é um hotel, né? A gente vem aqui ver, nós somos os donos aqui, a gente saber como é que está sendo tratado, se está tudo bem, né? E as pessoas ficam assim, vai, cara, o que eles estão falando, né? Porque aqui é um hospital, um lugar... Porque o que tem de hospital, né? Que a gente fala de hospital. É um lugar deprimente, onde se trabalha com doença, com tristeza. E a gente vem com essa outra finalidade, mostrar o outro lado, né? Um lugar agradável também, onde se cuida das pessoas. E a gente vem com essa terapia do riso, para quê? Para que a gente possa quebrar isso. Porque nós precisamos tirar isso, que o hospital é um lugar onde se cura as pessoas, que se cuida das pessoas. Teve um senhor que estava internado já há mais de 15 dias. E ele estava muito triste, né? E estava a família no quarto, tudo. E a gente entrou e a gente começou a brincar. A gente estava com uma violinha de brinquedo. E perguntamos o que ele queria ouvir. Ele disse que queria ouvir o menino da porteira. Mas a gente não sabia tocar, né? Nem cantar direito. E a gente começou a brincar e a cantar. E ele fechou os olhos para cantar. Aquela emoção tomou conta ali, sabe? Então foi algo que marcou muito todas nós. Valdemir interpreta o palhaço Cassarola. O mais malandro da turma. Que mexe com todos e gosta de muita agitação. Ele já é veterano neste tipo de iniciativa. No passado fazia parte de outro grupo que realizava trabalhos semelhantes. Agora assumiu novamente a missão de trazer de volta sorrisos sinceros. Para mim foi uma mistura de emoções. Foi alegria. Foi aquela comoção. E eu fiquei muito feliz por poder voltar aqui. Até então estou vendo aí enfermeiros. Olha, você voltou. Tal. Tem foto aqui. Tem um terralbinho de foto com a gente ali. Eu fiquei muito emocionado. Muito tocado. Para mim, falando assim, eu vou dizer como artista. Que eu não sou profissional, mas amo o que eu faço. E eu falo para você que para mim, o chamado dela, esse convite me reativou para viver. Ressuscitou minha alma de palhaço. A senhora Angélica, de 82 anos, não escondeu a felicidade ao ver os jovens palhaços. E a satisfação foi tanta que ela retribuiu o presente com uma bela canção italiana. O que a senhora achou de nós vir aqui hoje aqui visitar a senhora? Eu que chamei. A senhora quis tanto assim. É, eu gosto. É, e o que a senhora mais gosta? Então? De cantar, de rir. É. De tudo? Fazer farra. Fazer farra! A verdadeira paz, com a minha querida, que já dorme a ser gente ouro. Você se dentro mais, vê, senhor. A gente vem dar aquele toque nas pessoas, assim, olha, sorri, não custa nada, e é um dos remédios melhores do mundo. Sorria, né? Deixa aquela alma de criança brotar dentro de você de novo, que você pode com isso também se curar. Porque, cientificamente, já é comprovado, né? Que a senhora libera endorfina e outras coisas mais, e a gente fica feliz por poder proporcionar isso. A gente vem ajudar no tratamento das pessoas, mas cuidar do ser humano, que é uma coisa que está sendo, às vezes, deixada de lado. Não há quem não se envolva com essas pessoas de bom coração. Todos gostam da visita e agradecem os bons momentos. Surpresa muito boa, e eu acho muito bom a iniciativa dessa turma, porque tem muita criança aqui que precisa disso, né? Muita criança que precisa de ajuda, de um apoio, de alegria. Então, eu acho muito bom isso aí que eles estão fazendo. E você mediu a pressão hoje, né? Media. Estava lá em cima. E em trabalho assim, boas histórias não faltam. Ferraz se emociona ao se lembrar de um caso que aconteceu no ano de 2004. Ao entrar em um quarto, ele e seu colega da época se depararam com uma menina em um berço isolado, vítima de queimaduras. Eles fizeram as brincadeiras como de costume, e tiveram uma surpresa. Inclusive, temos essa passagem no arquivo da NTV. Notei que a mãe chorou, a mãe se emocionou. E eu também não quis falar nada com ela, e fui brincando com ela, e fomos embora. Na outra semana, voltamos, e vocês iam fazer uma entrevista conosco, né? Os amigos da alegria. E eu lembro que nós estávamos aí fazendo de novo, voltando no quarto, essa menina estava lá ainda, nesse berço, todo isolado. Você vai entrevistar essa mãe, perguntando o que você achava do trabalho dos palhaços no hospital. E eu me emociono muito quando eu lembro dessa cena, que a mãe diz assim, A minha filha virou uma água quente fervendo sobre ela, e nisso, nesse susto, ela perdeu a fala, ela não estava falando. Quando os palhaços chegaram brincando, né? Desculpa, é um momento de emoção, porque ela diz assim, Quando vocês chegaram, né, e eles começaram a brincar, ela voltou a falar de novo, falou com eles, e por isso que ela se emocionou naquele dia. Você não estava falando, né, Caroline? Você começou a falar quando eles vieram aqui pela última vez? Tafo. O que que levou você a começar a conversar novamente? Ele deu um cartãozinho azul. Ele deu um cartãozinho azul pra você? Foi. E o que que você achou do cartão? Bonito. E a partir desse momento, a sua fala voltou novamente? Voltou. Não há dúvidas do quanto trabalhos como este fazem a diferença. É bom para os que recebem a solidariedade do próximo, e melhor ainda, para os que doam gestos de amor. Eu acho que os mais favorecidos somos nós, né? É um trabalho voluntário, é um querer de cada um, né? Todo mundo se disponibiliza a estar aqui. Mas os mais favorecidos somos nós. A gente tem histórias lindas para contar, né? Às vezes eu chego em casa, assim, e fico lembrando. São histórias que vão ficar para sempre. E, assim, eu acho que o pessoal, as crianças, não só as crianças, os adultos também gostam, entram na brincadeira. É um contato, assim, muito bom para todos nós. Música 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 Música